O quadro de desemprego no país vem aumentando como nunca o contingente de pessoas inseridas em atividades informais, dentre as quais a catação de materiais recicláveis aparece nos grandes centros urbanos como uma das atividades que recebe os maiores contingentes populacionais. Nossa categoria se encontra desorganizada ou em processo de organização. São péssimas as condições de trabalho, vivendo assim em situação de pobreza crítica. Sem possuir capital, instrumentos de trabalho, capacitação e organização social e econômica, nos vemos submetidos a uma lógica perversa de exploração por parte de intermediários e materiais recicláveis. Nós encontramos também sem acesso a qualquer tipo de equipamento de segurança individual, estando expostos a doenças infectocontagiosas. Além disso, quando trabalhamos individualmente, não temos acesso a equipamentos que possam gerar escala na produção, vendendo os materiais coletados a preços irrisórios para os intermediários, conhecidos como ferrovelhos, atravessadores, aparistas, sucateiros, depósitos, entre outras denominações. Portanto, a cadeia da reciclagem, na sua etapa da coleta de materiais recicláveis, está baseada na apropriação da riqueza, por meio da exploração do trabalho infantil, do trabalho degradante. Em algumas situações, há, inclusive, o trabalho escravo, através da servidão por dívida junto ao atravessador, aluguel de carroças, entre outras formas de dominação econômica. Por outro lado, as cooperativas e associações de catadores e materiais recicláveis introduzem uma novidade e potencializam a superação dessas condições degradantes de trabalho. Ao afirmarem a importância do trabalho feito pelos catadores no desenvolvimento das políticas de preservação ambiental, bem como as de assistência social, desenvolvimento econômico, economia de energia, entre outras. As grandes indústrias produzem produtos que enriquecem apenas a classe dominante, a burguesia, que, por sua vez, explora seus empregados, os trabalhadores. Essa indústria coloca seus produtos no mercado, lucra, mas não se responsabiliza pelas embalagens e resíduos que gera. Diariamente, são lançados na natureza 150 mil toneladas de resíduos de origem industrial, pós-consumo. 45% desses resíduos vão parar em lixões a céu aberto, rios, valas e terrenos baldios. Os lixões e aterros emitem gases responsáveis pelo aquecimento global, que tem causado tragédias climáticas em todo o mundo e já ameaça a vida na Terra. A geração de lixo é uma situação insustentável para o planeta. A indústria, grande produtora dos resíduos, não é responsabilizada legalmente pelo lixo que gera. No entanto, é quem mais lucra em toda a cadeia produtiva. No Brasil, a indústria chega a lucrar 214 bilhões de dólares por ano. Só a indústria de papel e celulose, por exemplo, aumentou seus lucros em cerca de 922% nos últimos anos. Hoje, poucas corporações controlam a maior parte da riqueza gerada no mundo e são donas ou mantêm grande influência sobre os maiores meios de comunicação, como jornais, revistas, canais de TV e a internet. O catador, excluído do processo de produção, sobrevive dos resíduos que a sociedade rejeita. É ele o primeiro agente do que chamamos de ciclo da cadeia produtiva de reciclagem. Ele é fundamental para que os materiais recicláveis possam retornar à cadeia produtiva e se tornarem novas mercadorias úteis à sociedade. O catador coleta nas ruas e em lixões a céu aberto. São expostos a vários riscos nesses locais. Após a coleta, o catador ou a catadora tem que transportar os materiais até o local de triagem do material, onde, em saco que lhe serve, descarta o lixo orgânico para o lixeiro recolher. No caso do catador que trabalha individualmente, após esse trabalho, ele levará o material até o sucateiro que o compra a um preço muito menor do que ele vale realmente. E seu papel no ciclo da cadeia produtiva termina aqui. Mas quando os catadores estão unidos e o trabalho organizado, a história é diferente. Hoje as bases organizadas ligadas ao MNCR já realizam o beneficiamento do material, que significa pesar, prensar, separar e classificar os materiais corretamente por tipo. Além de registrar e organizar toda a produção. Agora falo do amigo catador, o nobre trabalhador que só vem colaborar. Vai recolhendo o seu sustento de vida, revendo a cidadania, isso não pode faltar. Então, adeus, bichão. Então, adeus, sujeira. A cidade vai buscando... As equipes de transporte, triagem e administrativa têm tarefas específicas dentro da base e tornam o nosso trabalho mais eficiente e profissional. Tudo precisa ser discutido coletivamente, para que todos entendam o processo em que cada pessoa é fundamental para o funcionamento da base. Uma coisa é certa. Todos têm de trabalhar, não há espaço para privilégios para ninguém. Todos são iguais e importantes em uma base do MNCR. Como podemos ver, os catadores realizam a maior parte do trabalho no ciclo da cadeia produtiva de reciclagem. Mas são os que menos recebem pelo trabalho. A maior fatia dos benefícios se divide entre os intermediários e a indústria. Essa está no topo da pirâmide. É a mais beneficiada no processo, mesmo tendo menos trabalho. Quem fica com a riqueza? Um dos objetivos do Movimento Nacional dos Catadores é avançar na cadeia produtiva e melhorar a posição dos catadores no processo. Para isso, é preciso seguir as bases de acordo do movimento e, na própria base, construir coletivamente bases de acordo para orientar o trabalho no dia a dia. Guiados sempre pelos princípios que norteiam a luta como o apoio mútuo e a solidariedade. A história são os pobres que a fazem A vitória está na mão de quem peleia Nossa gente tão cansada de sofrer Vamos juntos decidir o que fazer Se o governo e os patrões só nos oprimem Acumulando riqueza e poder Ação direta é a arma que nós temos Pra fazer justiça pra viver Ação direta é a arma que nós temos Pra fazer justiça pra viver Só com a união e organização é possível avançar na cadeia produtiva Conseguir melhores preços nos materiais e pular os atravessadores Mas não paramos por aí Em algumas regiões do Brasil já conseguimos avançar ainda mais Chegando na indústria de beneficiamento de alguns materiais Nosso grande objetivo é termos o domínio de toda a cadeia produtiva Tornando ela justa, favorecendo quem realmente trabalha Só será possível concretizar nosso objetivo maior De transformar a sociedade em que vivemos Construir o poder popular E fazer com que a classe explorada seja protagonista de sua história Com a união, luta e organização dos catadores e dos trabalhadores em geral Ao contrário do que nos tenta ensinar a televisão, o individualismo e o sistema A história de um povo é o próprio povo quem a faz Nos momentos que nos juntamos, apontando um objetivo Onde a maioria dos trabalhadores se sinta participante Aí estamos escrevendo e fazendo a história A nossa história Protagonizando os nossos destinos Todos os dias nós fazemos nossa história Nossa vida Mas o capitalismo e seus senhores tentam nos roubá-las Cotidianamente lutamos para que o povo pegue de volta o destino que tiraram da gente Fazemos a história todos os dias Onde quer que esteja o nosso povo trabalhador Há povo em luta E seja, onde for a luta do povo brasileiro O MNCR estará lá Para ajudar a construir uma história nossa Num mutirão pela libertação popular Que é obra do povo organizado em luta E seja, onde for a luta do povo brasileiro Quem sabe andar nesta rua vai em frente Pois atrás aqui vem gente, diz o dito popular E quem caminha na linha da esperança Arrasta o pé, balança, trança na dança de se chegar Há quem diga olê, 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 olá Catador de norte a sul e de acolá Nessa marcha sem parar Caminhar é resistir e se unir é reciclar Há quem diga olê, 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 olá Catador de norte a sul e de acolá Nessa marcha sem parar Caminhar é resistir e se unir é reciclar Ninguém segura essa gente que trabalha Que grita e fala querendo anunciar Que é possível a luz de um novo dia Em que a nossa alegria possa se concretizar Há quem diga olê, 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 olá Catador de norte a sul e de acolá Nessa marcha sem parar Caminhar é resistir e se unir é reciclar